Ela está tão bonitinha, parece uma cerejinha. Parece uma cerejinha do bolo fazendo composê. Ontem você arrasou na liga, hein? Você viu? Você arrasou na liga. Eu achei que ficou tão bom no terceiro andar. Tudo bem, meu amor? A gente já dançou, já cantou. Já, já cantamos. Foi tão gostoso lá embaixo, não foi? No nosso auditório, o pessoal conseguiu ficar sentado, organizado, assistindo o programa. E agora em outubro, última quinta-feira de outubro, que vai ser no dia 30 ou 31, que agora vai ter liga de novo. Eu também não tenho certeza, mas tem de novo a liga. E é muito gostoso vir aqui, né, pessoalmente. Então, se você puder, já se organize e venha. Aí dá pra conhecer a gente, né? Conhecer lá o nosso auditório, participar do programa ao vivo. E o atendimento fica ainda mais intenso, né? Eu senti isso ontem. Foi bem gostoso. Eu também senti. Foi bem legal. Dicas gostosas para o final de semana com a Pamela Domingues. Olha, começamos com essa super dica teatral aqui ao vivo no estúdio. Adorei o Cazuza. E agora seguimos com outras dicas pra vocês. No último dia 24 de setembro, que foi terça-feira, o Almodóvar completou o aniversário. Para comemorar, né, o aniversário desse grande cineasta, o Miss tá com 21 filmes dele em cartaz. Começou na terça-feira mesmo. Que legal. A programação vai até domingo. Então, grandes clássicos como A Pele que Habito, Dor e Glória, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Só filmaço, né? Só filmaço. Só filmaço. E todos gratuitos. Então, uma oportunidade de ir até o Miss, que é o Museu de Imagem e do Som aqui de São Paulo, pra assistir um belo filme, né, desse grande cineasta sem pagar nada. E o bacana também, Rê, é que eles pegaram quatro filmes em película analógica, pra que a gente realmente se transporte pro passado, sabe? Sessão Nostalgia de Cinema. Então, é neste final de semana. Que capricho. Super legal. Sábado e domingo tem a programação. Pra mais detalhes, dê uma olhadinha no site, pra você conferir o horário que melhor se adequa a você. E chegue no Miss, porque você não irá pagar nada por isso. É um presente mesmo, pra que a gente curta grandes filmes e aproveite muito bem o final de semana. Já começou a grande estilo, né, Pâmela? É, também gostei dessa dica. A próxima dica, Rê, é o Sábado Literário na Paulista. De tempos em tempos, esse evento acontece lá na Fiesp. E é um evento muito legal, porque reúne contação de história, que eu sei que você adora, com troca de livros e histórias em quadrinho. Então, o pessoal de casa pode realmente fazer aquela mochilinha de livros, assim, que já estão lá encostados, e trocar. E neste Sábado Literário, teremos Manuel Filho, que é um artista que publicou mais de 50 livros. Ele, inclusive, que fez a união da turma do Ziraldo com a turma da Mônica. Então, ele uniu esses grandes nomes, né, pra gente. E ele irá contar um pouquinho dessas histórias tão marcantes, olha aí. Olha que foto pública, né? Maurício de Souza e o Ziraldo. E ele, que é o Manuel Filho. Então, ele estará às 11 da manhã contando histórias sobre justamente essa dupla, né, dinâmica. E às 15h30, teremos mais uma contação de histórias, que eu achei muito interessante o tema, que são as anteprincesas. Maravilhoso, Pamela! Anteprincesas. E aí, vai ser uma mescla de anteprincesas falando também de Frida Kahlo. Então, teremos brincadeiras mexicanas pras crianças. Então, uma união bem interessante de literatura com diversão. Também é um evento gratuito, é só aproveitar tanto às 11 da manhã como às 15h30 na Fiesp, que é na Avenida Paulista, né, em frente ao metrô, zero dificuldade, traga livros e histórias em quadrinho pra trocar por lá. Muito legal. Que é tão bom, né? Muito legal. Reciclar. Olha que legal isso. Lindo demais. Eu adoro. Muito bacana. Então, aproveite. Essa dica é sábado agora, tá? Começa às 11 da manhã, vai até às 15h30 e a troca de livros é durante o dia inteiro até o final da tarde. Perfeito. A próxima dica, essa é muito boa, gente. Orquestra Sinfônica de Heliópolis irá se apresentar no Teatro Municipal. Programão. Sabe quanto custa? Quanto? Na verdade, alguns ingressos serão gratuitos, mas quem não conseguir esses ingressos irá pagar 10 reais. Olha só. 10 reais pra ir ao Teatro Municipal. Se você de casa nunca foi, a hora é agora. É um passeio assim que deve ser feito. É inesquecível, né, Pamela? É inesquecível. Vale até a pena chegar um pouco antes pra conseguir conhecer os arredores do Teatro Municipal, porque é um passeio. E é de arrepiar ver a Orquestra Sinfônica ao vivo. Olha isso, gente. Só de assistir pela televisão já emociona. Ao vivo, então, e não tem que ter vergonha pensando, ah, eu não tenho roupa pra ir. Não tem essa, tá? Tá bem escrito aqui, ó. A roupa é a roupa que você se sinta bem. Então, quer ir de bermuda, calça, shorts, vá. O importante é ir. É aproximar realmente a gente desse tipo de evento, porque muitas pessoas acham que não podem ir. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho roupa. Vá. Aproveite. É uma oportunidade única de conhecer um espetáculo tão belo como esse. E o legal é que é domingo ao meio-dia. Então, é cedo. É pra ir com roupa confortável. Exato. Não é bem chique? Dá pra ir lá, dá pra comer na região do centro de São Paulo, dá pra tirar foto, dá pra aproveitar realmente o nosso centro histórico, que é lindo e merece ser visitado. Então, aproveite. E é seguro, Pramela. É seguro. Você que uma vez observou isso pra mim, é super seguro. Sim, em especial quando há eventos, há sempre uma segurança extra. Perfeito. E ao redor do Teatro Municipal é um local que você pode sim ir, claro, com devida cautela, né? Mas vai e aproveite que você vai curtir muito. Meio-dia, tá? Domingo ao meio-dia, Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Próxima dica, corrida insana, né? Porque saímos o quê? De uma orquestra e vamos para uma corrida insana. O que é uma corrida insana? São Paulo é essa cidade. E essa corrida é muito louca, porque ela tem 11 obstáculos infláveis. Então, quando você pensa... É divertido. Isso. Olha essas imagens. Aí, eu fiquei com vontade, Pramela. O pessoal corre, pula, sobe, desce. Onde é isso? No autódromo? Ultrapassa, exatamente. No autódromo de Interlagos. Escorrega. São 5 quilômetros de corrida. Ai, que legal. Não tem essa história de quem chega primeiro. A ideia é cumprir mesmo, né? Completar esse circuito. E a ideia, que é o convite que eu faço para você, é que você pode ir lá assistir também a corrida. Então, quem morar na região de Interlagos e não quiser participar da corrida, mas quiser ir até lá, conferir, porque este é um evento pago, mas ele é aberto ao público que quiser dar risada, né? Porque deve ser hilário. Quem for assistir não paga nada. Não paga nada. Só paga quem for correr. Isso, só quem for correr. Quem for assistir pode ir só para se divertir. Porque deve ser hilário ver criança correndo com gente mais velha. Gostoso. Tropeçando nos infláveis. É uma brincadeira solta. São cinco quilômetros com onze obstáculos infláveis. Muito legal. Este evento será sábado e domingo, das dez às dez da manhã e às vinte e uma e trinta. Então, são dois horários diferentes. Tem a noite. Nossa, a noite deve ser muito doida. Deve ser lindo, porque isso aqui deve ficar tudo iluminado. Deve ser muito legal. Então, aproveite essa dica insana, tá bom? E vamos encerrar falando de dica gastronômica. Ah, estava faltando. E essa, na verdade, é uma dica. Na verdade, assim, são dez dicas em uma. Porque vai acontecer na Casa das Caldeiras um multifestival gastronômico. Então, olha a lista. É tudo isso aqui. É uma lista enorme que eu estou mostrando para a Rê. É uma lista gigantesca. É simplesmente, ó, o primeiro festival dos assados, o primeiro festival do merengue, o primeiro festival do lamen de São Paulo, o primeiro festival do torresmo, o primeiro festival Mexican Fest. E daí vai, tá? Tem para todos os paladares. A lista é enorme. Então, tem de coxinha, merengue, alame, a cerveja, tempero, azeite, pimenta. Tem tudo. Pensou em comida, você vai encontrar lá. A entrada, ela é gratuita. É sábado e domingo, das dez da manhã às dez da noite. E para completar, ainda tem feira de adoção, pet. Tem dança flamenca. Tem show de hipnose. Tem música dos anos 70 e 80. Tem tarô. Tem feirinha de variedades. É um super evento, Rê. Um super evento. Super evento e você não paga nada por isso. Nada, só o que você consumir. Mas se quiser ir lá para se divertir, assistir aos shows, participar das atividades no Espaço Kids. Gratuito. Gratuito. É para aproveitar mesmo. Então, é sábado e domingo, das dez da manhã às dez da noite. Fica na Casa das Caldeiras, que é na Francisco Matarazzo, lá na Água Branca. Aproveite, se jogue, coma muito. Nossa, pão. Tem muita risada, né? Não sabe o que fazer? Vai para a Casa das Caldeiras. Com certeza. Não sabe o que fazer? Entra no Instagram da Pamela. Faça isso. Eu te convido. Só dica legal. Meu Instagram é arroba Pamela Domingues. Lá tem várias dicas de passeios em São Paulo. Então, te espero por lá. Arroba Pamela Domingues. E tem também nos stories coisas que você compra. Tem receita. Você colocou aquela receita? Eu coloquei a receita. Tem uma receita de cupcake. É um brownie. É só com chocolate e ovo. É tudo amigo, né? É só chocolate e ovo. Só chocolate e ovo. E é incrível. É incrível, gente. Ainda está lá nos stories? Está lá. Eu postei, na verdade, no YouTube já. O link está no meu Instagram. Ah, tá. Dá para pegar a receitinha completa já. Arrasou. Já fiz. Um beijo. Agora você sabe o que você vai trazer ou você vai gravar? Segunda-feira eu gravo. Ah, tá bom. Mas aí o mês que vem eu venho toda segunda-feira. Arrasou. Gostamos. E vamos ter muitos sabores de São Paulo o mês todo. Tá bom. Bom final de semana, bom trabalho. Para você também. Vai com Deus, tá? E aproveite. E aproveite.